Quase hein mano O cara tá doando sangue agora mano Fala cambada, aqui é o Eliovski e hoje nós iremos jogar mais um episódio de A Plague Tale Innocence No episódio passado a missa foi atrás do livro que o Lucas pediu pra ela Onde vai concluir um elixir que o Lucas vai poder dar o antídoto para o Hugo E assim ele poder melhorar Ela ganhou um novo poderzinho, assim ela consegue mandar os ratos pra longe pra comer E é isso, beleza? Bora pra gameplay Beleza, vamos achar essas rosas então missa Como vocês sabem a gente gosta de lutear, então Corre, lute aqui, não tem, não tem Vamos lá missa Opa, tem uma coisa brilhando ali já hein O que a gente tem cara de item? Opa, já dá pra gente aumentar aqui hein cara Nossa bolsa também E a gente consegue fazer algumas coisas de alquimia agora também Bom, mas eu acho que a gente deveria aumentar o que? A bolsa né meu? Não sei Cordas A missa substitui corda de atiradeira por coda de trança-fios de alta qualidade Isto melhora a flexibilidade e resolviu... Ah, então Atrito com o ar reduzindo o som dos disparos, isso é bom também Bolsa de munição Comporta até 14 projetos de munição Graças a um reforço de tiras de couro de grossas O cinto de a missa consegue carregar ferramentas o suficiente Para permitir que melhore o equipamento a qualquer momento Com certeza será esse Equipamentos É só achar essa mesa aí né mano Deixa eu ver o que tem aqui Uma porta que a gente não vai conseguir abrir com certeza né É a missa, beleza Bora pra cá então Tá ali 3? Ah, tem a missa Tá ligeiro mano Uh Porta aqui deve estar trancada Tem que ser lá mesmo, bora Oh, é enorme Mas onde os livros foram? Não morre tá mano Quase bonitinho Tá, aqui não tem nada Carriola aqui ó Achei da hora Estamos no caminho correto então Nossa, como uns bons zelutinhos Vai atrás de lute Os caras ali mano Morremos, 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 morremos Morremos, morremos Morremos nada cara Que é Pô, a gente não passa pra lá Merda Nada pra gente Trair a atenção Desse homem Quero matá-lo Coisinha nem que eu precisava Nem que eu precisava Ah, tamo full também Peraí Deixar Deixar Bem produzido Vamos ver qual vai ser as paradas daqui pra frente Tá missy, e aí Que maluco ali mano Sério que a gente vai ter que assassiná-lo? Desculpa cara Se eu é você ou sou eu? Nesse caso É Fui eu né mano Tá Empurrar o carrinho Nem vasculhou aqui né mano Pra ver se tem mais itens Tá bom, vambora Vai missy Ó, tem uma Tapeçaria ali ó Tanto quanto estranho Mas é isso Tem uma Tá missy Tá no pinó Cara, a gente só vê aqui por causa de um baú Ah não, tem uma porta ali Eu nem vi mano Beleza Vambora, vambora, vambora Vambora Poderia nos salvar todos! Então continue procurando E concentre-se em procurarem Para trás desses malucos agora O sanguíneo é um erro Eles estão procurando também Eu melhoria ser rápida Tem um de costa aqui Sente lá, para ele ficar de costa A gente vai para lá mano Vai cara, fica de costa Parou Voltar aqui e não vai ver a gente Não vai ver a gente Morremos rude, morremos muito, morremos muito Fica quietinho Isso cara Ele está vendo, está cegão Boa, boa, boa Vamos lá maluco Estamos bem Vou esperar ele voltar agora É que a touca não deixa ele ver direito Então por isso que a gente está com essa vantagem Beleza, beleza, passamos Eu acho Passamos O que você viu ai mesmo? Que eu não consegui visualizar Nossa, cadê o cara mano? Está ali Dois hein mano Hoje tem que ir Fogo de rato ali O seu favorito Ha ha O livro Outra ideia brilhante Dos alquimistas Há algo Shady sobre esses caras Muito verdade Há partes do bastion Eu não tenho mais Ah, lá eles estão Vem, sai daqui Vem Vamos não falar sobre isso Olha a rata Eles comeram um maluco ali mano Eu sou louco? Ou é que é uma espalha? E o braço vai dar para o outro É Somos do mal mano Deixa eles voltar não mano Fica um pouco triste de fazer isso Fica aqui mas Fica um pouco triste de fazer isso Daisy Você está longe de casa também, não é? Traga-me, Naka Nós estamos fazendo isso para você Temos Que irmão mano Isso ai Margarida Achamos a Margarida Sai agora Agora a gente tem que ir Tem que ir pra lá né Tem que trazer esses ratos de volta Tem rataiado Ah, não viro Fiz eu gastar à toa Eles estão comendo ali mano Será que se eu passar correndo assim No meu assassino Dá para passar muito bem Cara, eles estão muito vidrados na comida Eu acho que eu vou conseguir passar Estranho isso mesmo, Miss Tá, passamos essa parte Aqui? É Foi a gente que derrubou E a Miss O que que tem aqui? Absolutamente nada Levando um prisioneiro Uh Paz em cara Eu não posso passar Tô muito deus Imagina a força que você precisa Para passar por essa Eu posso imaginar o que isso vai fazer com o seu armário As caixas não vão usar mais Eles o bloquearam, não tem que ver? Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo Pequinhos Paz Como vocês ouviram? Vamos ver Não se preocupe É rápido, Miss Aí Beleza Aconteceu que não havia nada a se preocupar Não tem Beleza Temos Vem Rato pra caramba O que? Nada de tudo Passamos Faz logo a missa que os ratos vão comer nois Vai a missa Passamos Passamos Eu vi Estou brilhando aqui Eu ouço muitos ratos Ah, e uma mesa Aí sim a missa A equipamento Com certeza será esse Isso deve ser mais fácil Ainda dá para aumentar a bolsa de munição Isso parece muito melhor Boa missa O que é isso daqui? Missão Ignifer Distrai inimigos próximos Ah, pode ser Deixar tudo arrumadinho Beleza Estamos quase todos full A gente está bem Precisando Deixar equipamento Agora, né? Ai, achei Ih, já foi, né? Viremos Está trancada, Miss? Não Boa O cara está doando sangue agora, mano O Inquisidor, hein? Que coisa de transfusão de sangue? Ainda não há notícias De nosso jovem Hugo de Arun O Lorde Nicolas continua a procurar Em que caso A única coisa que nos ajuda a encontrar o livro É O son de um smith Você construiu essa porta com seu pai Agora Você abrirá para nós Nós tínhamos que construí essa porta Precisamente para mantiver Você Como você Eu Sou o grande Inquisitor Vitalis Benevant Você não tem ideia Como eu tenho sofrido Olha O que eu perdiro Para você Quero 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 Eu não tenho que perder os inimigos. Mesmo quando o Grande Inquisitor fala sobre salvar seu amigo, você não pode deixar ele fora. Roderick, parece que nós ambos temos problemas. A luz está ficando mais forte. Quanto tempo os Efisanguísos contêmam os inimigos? Você não pode deixar ele fora. Quanto tempo que a sua fé permite. O cara aqui, mano. Não tem que matar ninguém dessa vez, hein. Tá bonzinho. Então ele é o que fez a porta? Sim, e ele vai abrir. Com o livro e o Deroon Kid, Vitalis pode completar a Conjuração. Então vamos ser salvados da plaga. Adignam. Adlucam. O que você disse? Muita! Agora escuta-me. Eu e meus amigos passei algum tempo nos jails do Bastion, tentando falar com os heritores. Você está pretendendo ser difícil agora, mas acredita-me, você vai descer como os outros quando chegamos muito profundo. Ah, não posso esperar. O cara com uma massa gigantesca aqui, mano. Espera aí cara, eu já vou te salvar. Não, não tem nada. Não, não tem nada. E aí? Mato ele? Mato ele? Ele? Gete do trabalho. Você arruinou o chão. Havia, Alma, tem que ter uma forma. Será? Eu tenho que fazer isso por dois dias. Eu não sei quem você é, mas obrigado. Nós precisamos de ir embora. Os outros guardos devem ter ouvido isso. O que é essa porta? Um pedaço especial. O meu pai é uma espécie de pedaço. Eu preciso saber como abrir isso, porque isso seria uma verdadeira ajuda. Ei, você aí! Guarda! Isso iria nos ajudar muito. Isso vai levar um pouco de tempo. Vai logo, mano. Eu não quero te acelerar, mas eles ainda estão vindo e parece que o fogo está saindo. Já foi lá. Quase, hein, mano. É isso aí. Os alarmes estão sendo escutados. Eles não vão nos deixar. E aí, Roderick. Corre, cara. Ei! Você sabe onde estamos indo? Não pense. Corre! Um avião morto e nós estamos terminados. Nós precisamos escutados. Não, nós precisamos de acelerar eles. Corre, maluco. Corre, como se não houvesse amanhã. Perdi o Roderick. O que é que isso vai fazer? Isso vai ter. Isso vai ter. Isso vai ter. Nós estamos na caixa. É a start. Roderick, eu preciso o livro. O que é tão especial sobre esse livro? O que é tão especial sobre esse livro? Isso pode salvar meu irmão. Por favor! Eu não sei onde está. O único que eu sei é que eles torturaram meu pai para a morte. E eu vou matá-los. Eles mataram meus pais também. Nós podemos sair daqui juntos. Tudo bem. O que é o livro? Só que você espera e vê. Há muitos deles por aqui. Tá bom, mano. Mas eu preciso do livro. Aí, tem um puzzle aqui, mano. Uau. Outra biblioteca. Dentro da biblioteca. Livros desculpados. Essa é a porta. Então, a Sangue Cittanera tem que estar aqui. Tudo que eu sei é que tem um covê roxo. Olha. Lá lá. Rosas. O livro. Isso deve ser. Eu tenho que subir. Eu preciso do livro, mano. Vamos chegar lá. Ah, tem um Prigantite aqui, mano. Será que é isso? Peraí, peraí, peraí. Você levanta, mano? Poder você me ajudar com isso? Sim. Interessante. A pedra é para o meu... Essa é a sua rota para o livro. É fácil. Entendi. Absolutamente nada. Talvez eu falasse muito rápido. Eu preciso de um ato de um avalanche. Eu vou ficar aqui. Diga-me qual lever você quer me pegar. Tudo bem. Ah, então você consegue, mano. Roderick? Sim. Levanta. Pode baixar, mano. Tá bom, já. Tô precisando disso. Obrigado. Você disse que você tinha feito um counterbalance. Eu fiz. Isso deu caminho. Certo. Nós temos que ser muito cuidadosos. Aqui? Perfeito. Amicia, antes de qualquer coisa, tem um buraquinho ali, ó. Vou dar uma olhadinha só para a gente lutear umas coisinhas, né? Olha aí, ó. Não que a gente goste de lute, não, mas... É sempre bom, né? Considerado o Zé Lutim. Tá, sobe. Sei lá o que eu tô fazendo. Por favor, meu nome é Amicia. E você é Roderick, certo? Você conhece muito coisa, Amicia. Quem você escolheu para fazer a porta? Moncos. De uma forma. Eles não falaram muito. Meu pai designou. Ele era o mestre. Eu era apenas o aprendiz. Moncos. De uma forma. Olhando sobre a sanguinidade da Amara. Vai, Amicia. Amicia, tem um bagulho ali embaixo, mano. Ei, não me injure. Você quer que eu? Cara, a gente tá achando um item pra caramba. Não vai, Amicia. Pra onde vai isso agora? Tá, vamos levar reto, né, mano? Não sei pra que serve. Será que... Vai abrir alguma coisa pra gente? Ali, ó. Uma subidinha ali, mano. É aqui, Amicia? Sei. Quem sabe. Acho que não é aqui, porque ela não soltou. Tá, deixa aí. Vai lá. Tá certo? O que mexe nisso? Baixa, outro sobe. Aí, a gente consegue vir até... Aqui. Volta. Isso, pra que serve. Ah! Segura aí, meu irmão. Já achou pra que ele serve. Não. Se isso não é, amor, eu não sei o que é. Tá. Certo. Vamos acabar com isso. Vamos ver se a gente fez certo, né? Você é craque em errar tudo. Óbvio mesmo. Aqui, mano, ó. Stop. Vai rápido, mano. Beleza. Agora solta. Que isso, cara? Será que a gente foi bem de primeira, assim? Do nada? A gente nunca é bem de primeira. Vai. E aí sim, a missa. Aí sim, a missa. Pegamos o livro. Eita. Ela vai pegar nós, mano. Eu sei quem você é, cara. Pervertido. Agora, waiting for the macula in your brother's blood to finish its slumber. You could say, I have watched you grow up. Bora, rapaz. Não. Não. Não temos a chance. Pelo idiota. O que você expecte de fazer com aquele livro? Fica com meu irmão. Com seu irmão e aquele livro, eu posso salvar o mundo. Vai, vaza daí. Pô, meu amigo novo é muito bom, mano. Que ninguém pode escapar do seu próprio sangue. Você parece que se conhece um outro bem. Ele destruiu minha vida. Eu sei o que é que é isso. Espera aí, cara, Rodrigo. Você corre muito, mano. Olha o livrinho nas minhas costas. Vai, miss. Perdemos o Rodrigo já, mano. Você está pronto? Vai ter um inferno lá. Pronto é o nosso nível. Vamos sair desses corredores, rápido. Não posso concordar mais. Vamos encontrar os outros. Onde estão eles? Baixam a missa. Você certamente estávamos a missa. Quieto. Eu não posso riscar perder esse livro. Para a gente ir. Como é que se tornou tão ruim, tão rápido? Com a arma. Estamos estourados. Ele está olhando para o outro lado. Eu posso o levar. Você está seguro? Eu vou ter meu prazer. Quando você estiver pronto. Sério mesmo? Roderick, você está indo. Roderick é fortão, mano. Faltou o guarda. Eu estou fora. Você está aqui. Eu vou ver como eles estão fazendo. Então, deixe-me saber o que está acontecendo. Ele está soltão. Mas ele vai ver eu me vindo. Eu poderia me distraçar. Espera aí, Roderick. Vai, Roderick. Puta, meu parceiro é muito bom, mano. Espera aí, Roderick. Eu acho que eu tenho um pouco de carro. Então, vamos. Bora. Espera aí, Roderick. Vou pegar uns itens aqui, mano. Usei tudo, você está ligado, né? Eu acabo com um, você acaba com o outro. E dupla de dois perfeita, mano. Eu vou chegar em qualquer momento, Sue. Confira-me. Espera aí, Roderick. Vou pegar uns itens aqui. Cadê você? Cara, o Roderick deu no pé, mano. Dêem, mano. Dêem-me, isso leva à fora. Isso leva à fora. Eu posso sentir. Eu posso sentir. Fio. Oh, não. Fio. Nós? O fio está sepulhando. O Grande Inquisitor ainda está dentro? Como eu sei? Vê e veja. E dê a ordem para evacuar. Isso é bom. Nós devemos fazer o máximo. Olha os ratos ali, mano. Isso é tudo que eu preciso. Oh, os ratos, o espelho. Nós não podemos tocar, Roderick. Espera. Quando eu me levou para a Bastion para me questionar, eu vi que os alchemistas fazendo alguma coisa que chamam de Extinguis. Isso coloca as flaminhas. Eu ia salvar para depois, mas... É isso aí, mano. Agora a gente faz o Extinguis. Fazer vários. Agora a gente está cheio de poder também já, né, mano. Vai, Roderick. Ele não vai mudar muitas coisas. Ele vai deixar o suficiente para eles. Espera aí, Roderick. Espera aí, espera aí. Mantenha comendo. Fica comendo. Rapidão. Isso. Fica comendo. Beleza. Achei de cara aqui, mano. A gente é do mal agora, mano. Nós somos do mal. Vem, Roderick. Vamos ir direto para o fogo. É o único jeito. O que tem aqui? Você está com o fogo. Você está com o fogo. Não, não. Você está bem? Tem alguém ainda dentro? Sim. Eu pensei... Eu teria que ter. É como o inferno. Nós deveríamos ter reenvolucionamento. O que é que eles estão fazendo? Dois guardas. Hã? Eu não consigo dizer o que é de aqui. Vamos levar um pouco mais. Vamos levar um pouco mais, Roderick. Fique alguém! O Senhor vai ver. Corre, meu irmão. Vou fazer do meu jeito. Vamos lá. O Senhor vai te atingir. Corre, meu irmão. Ei, você... Não, já foi. O Senhor vai te atingir. Por que você está aqui? Ei, você. Volte. Eu vou ver o que... O seu jeito funciona mais sempre, mano. Foge e ataca. Foge e ataca. Beleza. O... O... O Roderick. Gente, é o errado que dá certo. O que tem aqui? Nada. Vai ser esquema de fazer os bagulhos de rato. Fogarel. Vai, mano. Corre, Roderick. Vai a missa Vai, Roderick Vai todo mundo O que você está fazendo? Abre-se Roderick, você está bem? Ainda está lá Vai, vocês dois Corre como se não houvesse amanhã Perna para que eu te quero Vai, missa Corre Destruiu a universidade Catedral, sei lá Vamos Pegamos uma conquistinha É isso, cara Episódio 11 Estamos vivos É isso, estamos vivos Veja! É ela! Amistia! Então você acertou? Aqui! Tenho que te ensinando. Quem é? Roderick. Mas... O que é esse livro? É... É a história de um jovem que vai ficar muito melhor agora. Bem, estou com a salvação. Ninguém? Eu? Venha, então. Eu acho que nós merecemos. Vamos, Lucas. Vocês também. Venha! Vou! Agora temos o livro. Está nevando. Três semanas depois. O Roderick ficou com a gente. Dezembro de 1348. Fechamos? Não, não, não! Verdade! Isso não é bom! Ei! Você está bem? Não é nada! Diga-me. Diga-me. Essa porta. Você nunca abriu ela antes? Está caído. É o único lugar no chateau que ainda não estávamos. Não queres ver o que está atrás dela? Bem, o Hugo está dormindo. É isso. Então a gente continua aqui no próximo episódio, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio. Já deixa um curtir aqui no nosso vídeo para valorizar o trabalho que está sendo feito aqui no nosso canal. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube assim você sempre será avisado quando eu trouxer vídeos novos de série, gameplays e dicas. Belezinha? Falou, tamo junto e fiquem bem. Até a próxima.